Ororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Fultando no talento, brota no juramento que os amigos te tacadentos Brota no juramento que os bandidos te tacadentos Tacadentos, 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 tacadentos Brota no juramento que os amigos te tacadentos Ai, ele é mó mentiroso E agora nem me quer mais Eu tô ligando pra ele, ele nem tá me entendendo Aí não tá falando pra todo mundo que nem me conhece No telefone Louca ela sobe e desce É bola sem parar Eu gosto como ela mexe Na frente do pau do pai Tudo que quer me pede Ok, vou patrocinar Tem bala, tem whisky, red No final você tem que dar, vem mulher Hoje você vai ver, você vai chupar Você vai lamber, você vai mamar Mete, você vai gritar, você vai gemer Brota no juramento que os amigos te toca dentro Os amigos aqui do jurado tá botando no talento Os amigos aqui do jurado tá fudendo no talento Tá fudendo no talento Brota no juramento que os amigos te toca dentro Brota no juramento que os amigos te toca dentro Brota no juramento que os bandido te toca dentro Brota no juramento que os amigos te toca dentro Brota no juramento que os amigos te toca dentro Brota no juramento que os amigos te toca dentro Brota no juramento que os amigos te toca dentro Brota no juramento que os amigos te toca dentro Brota no juramento que os amigos te toca dentro Brota no juramento que os amigos te toca dentro Brota no juramento que os amigos te toca dentro Brota no juramento que os amigos te toca dentro Brota no juramento que os amigos te toca dentro Brota no juramento que os amigos te toca dentro Tudo que quer me pede, ok, vou patrocinar Tem bala, tem whisky, red no final você tem que dar, vem mulher Hoje você vai ter, você vai chupar, você vai lander, você vai mamar Me ter, você vai gritar, você vai gemer Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Foi Lola no rodo, nosso primeiro encontro Ela me olhando, quicando e rebolando E no Antares que tudo aconteceu Ela que tem Julieta e eu tipo Romeu É, prometi amor, até casamento Notas e traçadão, não parei pro juramento Chegando na penha, ela se revelou Falou pra suas amiga que se apaixonou Vai sentando então gava, rebolando menina Vai quicando na piroca do amor da sua vida Vai sentando então gava, rebolando menina Vai quicando na piroca do amor da sua vida Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, sem sentimentos Mas meu chota te adora Tenho saudade de gozar nessa piroca Vem novinho, vem depressa, vem comigo em xereca Nós te esperamos em pernas abertas Tu já tá ligado, eu quero você Vem pra minha base, vem pra gente fuder Você é o filho da puta, mas eu quero essa piroca Vem novinho, vem novinho, vem novinho Caralho, os pau no cu falou que eu tava com o pente vazio Logo eu, Tiago Silvestre, com o pente cheio de lançamento Tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando com calma Tá tocando por calma, devagar pra não machucar Oi Lola no rodo, nosso primeiro encontro Ela me olhando, quicando e rebolando E no Antares que tudo aconteceu Ela que tem Julieta e eu tipo Romil É, prometi amor, até casamento Noto esse casadão, não parei do juramento Chegando na penha, ela se revelou Falou pra suas amigas que se apaixonou Vai sentando então gava, rebolando menina Vai quicando na piroca do amor da sua vida Vai sentando então gava, rebolando menina Vai quicando na piroca do amor da sua vida Eu sei, eu sei, eu sei, sem sentimentos, mas meu chata te adora Tem saudade de gozar nessa piroca Vem novinho, vem depressa, vem comer minha xereca Já te esperamos em pernas abertas Tu já tá ligado, eu quero você Vem pra minha base pra gente fuder Você é o filho da puta, mas eu quero essa piroca Dentro da minha xoca Se tu quer putaria Nosso bonde capa dentro O bonde da orgia É penha e juramento Tavinha pode escolher Mais um dia de um mês bacana, outra sexta-feira E lembro o gelo e lembro o fim de semana E eu vou brotar no jura pra embrasar Sabadão no juramento, tá o foco, tá o mundo E as piranha ligar no outro dia E comentar com a amiga e que tu Sabadão no juramento, tá o foco, tá o mundo E as piranha ligar no outro dia E comentar com a amiga e que tu Quica, senta, desce rebolando Agora o juramento é balinho de comando Quica, senta, desce rebolando Agora o juramento é balinho de comando Agora o juramento é balinho de comando Trembala, diabo e silvestre Os alemães, venda pra caralho Vem, 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 vem Vem, 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 abre piranha Vem safada, vem safada Vem safada, vem safada Se tu quer putaria, nosso bonde que é patã Vem, 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 vem... Eu vi aquela mina no vale de favela Ela não tava sozinha, tava com a amiga dela Dei logo um papo nela, pra cair lá pra viela Nós desenrolou a treta, sacanagem, rolou a vela Então senta com a PPK, então senta com a PPK Enquanto eu como você, Kevin, come sua colega Então senta com a PPK, então senta com a PPK Enquanto eu como você, te come sua colega Então senta, 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 senta com a PPK Então senta com a PPK, enquanto eu como você, Kevin, come sua colega Então senta com a PPK, então senta com a PPK Enquanto eu como você, te come sua colega Vai descer na bucetinha, e não para na novinha Vai descer na bucetinha, e não para na novinha Eu vi aquela mina, no baile de favela Ela não tava sozinha, tava com a amiga dela Dei logo um papo nela, pra cair lá pra viela Nós desenrolou a treta, sacanagem, rolou a vela Então senta com a PPK, então senta com a PPK Enquanto eu como você, Kevin, come sua colega Então senta com a PPK, então senta com a PPK Enquanto eu como você, Kevin, come sua colega Então senta com a PPK, então senta com a PPK Enquanto eu como você, Kevin, come sua colega Desse jeito tá foda, causada no YouTube Causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele Thiago Silvestre Ô piranhão Vem, vem, vem piranha Vem piranha Vem safado É você tão safada Pica, senta, desce rebomando Agora o juramento é bali de comando Pica, senta, desce rebomando Agora o juramento é bali de comando Pica, cesse na pica, sobe na pica, sobe na pica, sobe na pica, sobe na pica Então levanta os fuzis, levanta a raiz doque Mas que saudade, não falo bigode Acabou o caô, o ponte voltou Casendo a paz, morador gostou Pica, senta, desce rebomando Agora o juramento é bali de comando Pica, senta, desce rebomando Aqui no juramento agora é bali de comando Pica, senta, desce rebomando Agora o juramento é bali de comando Pica, senta, desce rebomando Agora o juramento é bali de comando